Em primeiro lugar, agradecer o convite da Valer, muito bom estar aqui, um ambiente ótimo, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e falar de um tema muito importante no dia de hoje, que é o tema de educação. Temos aqui várias mães presentes, muitos que estarão assistindo online, preocupados com os seus filhos, o que vai acontecer com o meu filho que está chegando ao mundo e que a coisa hoje está tão complicada, tão difícil, como eu posso melhorar então essa educação? E gostei que eu lhe tivesse dado esse subtítulo, vamos chamar assim, a comunicação eficaz, relacionar educação à comunicação. Definitivamente, nós como estudamos esse tema há muito tempo, sabemos que educar se realiza com a comunicação. Todo o processo educativo necessita de uma boa comunicação. E todo o problema que hoje acontece nas famílias e nas escolas, quase sempre nós acabamos chegando nisso. Está falhando a comunicação, está faltando diálogo, está faltando chegar mais perto, está faltando um interesse real por dedicar tempo a isso. Então, nós nessa palestra iremos mostrar como se pudermos melhorar essa comunicação para que consigamos, de fato, uma boa educação para os nossos filhos. E quando nós falamos desse tema, em geral, os pais logo me dizem, olha, eu adoraria comunicar-me, dedicar-me mais tempo, mas se você conhecesse a minha vida, o meu ritmo de trabalho, o trânsito, as manifestações aí da rua, pois tudo isso nos faria, você compreenderia que não dá tempo, estamos num mundo moderno, no século XXI, então isso se torna já bastante complicado, e por isso, muitas vezes, somos obrigados a terceirizar esse serviço. Isso é o que eu ouço habitualmente na universidade, nas escolas, no próprio colégio que eu trabalho, então tudo isso, eu vou tentar nessa palestra mostrar que isso não é bem assim. Eu concordo, obviamente, que hoje o tempo não está fácil, todos nós temos muitas coisas para fazer, então essas esculpas, entre aspas, externas, têm um fundo de verdade. Mas vou tentar mostrar aqui nessa palestra que há um motivo mais de fundo para o qual eu muitas vezes não me comunico com meus filhos. É um problema interno meu. Nós vamos ver que nós estamos hoje vivendo um contexto cultural muito complicado que, de alguma maneira, vai nos enfraquecendo como pais. E, às vezes, nós não somos conscientes disso. E colocamos a desculpa no tempo, no trabalho, nas mil coisas que eu tenho que fazer, e, às vezes, nós nos voltamos para os problemas que estão dentro de nós. Então, eu vou fazer aqui, eu sabia que iam estar muitas mães presentes, vamos fazer aqui uma sopa de motivos para os quais, muitas vezes, vocês estão se alimentando sem saber e, de alguma maneira, nos estão enfraquecendo como bons comunicadores, como bons educadores. Saibam que o grande problema hoje, na minha visão, como professor de ética na educação, é essa crise ética que nós estamos vivendo. Hoje, de fato, os pais estão muito inseguros para dizer se isto é certo ou errado. Já não sabem mais o que é o bem e o mal. Esse inimigo que Mike Tyron, o meu grande referencial teórico, chama de emotivismo, hoje os pais estão educando na base da emoção. Se eu sinto o que eu devo fazer, eu faço. Se eu sinto o que eu não devo fazer, eu não faço. Isso, obviamente, vai complicando ter esses princípios racionais, de escolha do certo ou errado. E eu nunca me sinto seguro de nada do que eu faço hoje com os meus filhos. E nós temos, sim, possibilidade racional de descobrir alguns princípios básicos para educar bem os nossos filhos. Enquanto nós não tivermos convictos do que estamos fazendo, os nossos procedimentos educacionais vão ser sempre muito inseguros e, às vezes, errados. Então, quando isso acontece na sociedade, logo a primeira consequência é problemas familiares. Quando as famílias não estão unidas nos mesmos princípios e quando o pai pensa uma coisa e a mãe pensa outra, aí começam os conflitos familiares, as separações, pois cada um começa a puxar para o seu lado. E aí você sabe muito bem como está hoje a coisa complicadíssima, famílias separadas, famílias que não falam, profissionais que preferem ficar mais tempo na empresa e não querem voltar para casa porque vai ter conflitos, vai ter problemas com os filhos. Então, vão adiando. Tudo isso está ligado ao primeiro ponto, que é uma insegurança ética para educar corretamente. Obviamente, quando isso vai nascendo na sociedade, isso é um processo que tem 200 anos, obviamente, estou resumindo aqui rapidamente a nossa história, as escolas começam também a perder o seu sentido de existir, a sua identidade, as escolas estão todas praticamente perdendo identidade, porque existimos hoje as escolas, existem praticamente para ser avaliadas pelo Enem, para dizer se são muito boas para pôr filhos no vestibular e não estão mais preocupadas efetivamente em educar a pessoa completa, para formar bons engenheiros, bons advogados, bons professores, bons como pessoas. Não estão mais sendo avaliadas as suas escolas, mas estão sendo avaliadas do ponto de vista acadêmico, por exemplo, que é uma grande mentira. No resto, quem está educando? E a escola está alinhada com a família? A gente sabe que não. Então, quando há essa, dizer assim, essa trips, confusão, que seriam os alimentadores da educação, ou então as consequências do mercado vão aparecendo logo de forma muito rápida. Então, começa a haver toda essa pressão do ambiente, que hoje é dita que você será muito feliz se você tiver um bom emprego e ganhar muito dinheiro. Você será uma pessoa realizada e feliz, e parabéns, viva você. Isso é uma grande mentira, uma das maiores mentiras culturais do momento, e os pais se matam, às vezes trabalham 12, 15 horas para alcançar esses níveis sociais, e não percebem que o principal negócio da sua vida é educar o próprio filho. Esse é o principal negócio que eles têm na mão, esse é o tempo que eles têm que dedicar, e o doutor Marques irá falar com certeza disso, como os pais hoje estão terceirizando mesmo a educação dos seus filhos, e às vezes não conseguem nem valorizar aquele tempo com calma, aquele jantar com calma, aquela conversa amigável, aquele brincar junto, não conseguem mais valorizar isso, que antigamente era uma coisa normal e comum. Depois, obviamente, já que tem muito dinheiro na mão, precisa gastá-lo. Então vem todo esse culto à ciência, à tecnologia que está nos encantando, celulares para ali, celulares para lá, tablets, crianças com dois anos já, falando com as mães, eu vi hoje na escola, onde eu estive, crianças com quatro anos já tinham um celular, eu achei isso um absurdo. E a gente sabe que as crianças, às vezes, são educadas em frente à televisão, horas e horas, está indo péssimo, o doutor vai falar disso com certeza, e depois, todo esse excesso de informação que está vindo pela internet, as crianças tendo muito acesso a isso em casa, vai, de alguma maneira, dificultando todo esse processo educacional. A gente sabe que grandes problemas hoje de comunicação estão vindo justamente pelo excesso de comunicação. As crianças não pensam nada, vem tudo pronto, elas não estão preparadas para receber essa enxurrada de informação. Então todos esses concorrentes que nós estamos vendo aqui, estão fazendo essa sopa e estão nos alimentando como pais. Aí está os problemas de fundo da comunicação. Tudo isso aqui a gente poderia desenvolver, cada item desse é uma palestra que eu dou habitualmente por aí, nas empresas, nas escolas e tal, que a gente poderia desenvolver, nós não vamos ter tempo para isso, mas eu quero que vocês, quando começam a pensar nos problemas educacionais dos filhos de vocês, enxerguem que algum desses itens são o causador do problema que está acontecendo na família de vocês. São esses que estão dificultando a verdadeira comunicação. Então, obviamente, há uma insegurança na hora de educar, a pessoa se sente insegura, será que eu estou educando bem? Será que eu estou educando errado? Outras famílias, tomando dessa sopa, acabam se omitindo, não sentem necessidade de ficar estudando, como aprender corretamente, acham que está tudo bem, estão formando do jeito que elas pensam que é interessante. Uma coisa que está aumentando cada vez mais é esse relativismo moral. Ah, eu já educo corretamente. Eu acho, eu li na revista X, eu vi no programa de televisão Y, que tinha que fazer assim, então eu estou fazendo assim. Porque eu aprendi nessa revista, nesse programa, que muitas vezes não tem grande valor cultural, mas que as pessoas hoje estão se apoiando nesses recursos bastante superficiais, que obviamente vão trazer consequências, que eu já vou mostrar, na educação dos seus filhos. Depois, outras famílias acabam educando erradamente. Então, essas tendências que estão vindo, que vêm da falta de referências, vão provocar diversos estilos educativos que nós estamos vendo hoje na educação, e que são justamente os causadores da dificuldade de comunicar corretamente os nossos filhos. o que é que está determinando hoje os pais na hora de educar, na hora de comunicar? Então, o grande problema que sempre me perguntam como professor é quando é que eu devo ceder no carinho e quando eu devo apertar. Quando é que eu devo ceder no controle ou devo manter firme o pulso e dizer não? Esse é o grande problema. Agora, reparem, quando a família está insegura, não tem critérios firmes, claros, não sabe o que está fazendo, está tudo ali no meio do emotivismo, meio pelo que eu sinto, meio pelo que saiu em tal programa de televisão, ou porque na novela X estamos dizendo que é para fazer desse jeito, a pessoa fica meio confusa. e então a comunicação vai ter as suas consequências. E eu penso que é aí que está o X da questão, como alcançar esse carinho e esse controle de forma equilibrada. É isso que nós temos que buscar no processo de formação da boa comunicação. Porque senão se cai um grande controle, mas em pouco carinho, que é o que eu vejo em muitas famílias hoje, principalmente as famílias mais simples caem nesse problema. Porque não sabem educar, não receberam uma boa formação, então levam no chicote, vamos chamar assim, e obviamente os filhos saem muito complicados e nós já vamos ver o porquê. Outras famílias, talvez um pouco mais, com um pouco mais de descontrole, já vieram assim da própria família, acabam se tornando pessoas com muito pouco controle, mas também com muito pouco carinho. São esses pais ausentes, que vivem viajando, que vivem despreocupados com seus filhos, que os filhos foram um acidente de percurso que há que administrar, mas que na verdade não os ama. E por fim, tem esse modelo, eu diria, mais comum, aqui talvez na nossa atual cultura, de famílias talvez mais abastadas, que é traduzir amor, em ceder tudo, em permitir tudo, em ter medo de dizer não, e tal, os problemas dos limites, que todo mundo me fala, me fale dos limites, por favor, me fale dos limites, porque justamente esses pais não aprenderam eles mesmos a se limitarem na própria formação, como é que eles vão limitar os filhos se eles mesmos não se limitem em nada? Então, aí estão modelos educativos que hoje estamos respirando, na academia, estamos estudando isso nas escolas, mas todos os problemas de comunicação nascem de acordo com o modelo que você está adotando hoje na sua família. Obviamente, alguns estão dizendo, ah, eu não sei se eu sou tanto autoritário, ou sou tão um pouco negligente, às vezes tal, às vezes sou um pouco também equilibrado. É óbvio que nós temos situações em que podemos mudar de modelo, mas tendemos a ser um desses. Vocês agora, eu explicar exatamente um pouco, cada um, vocês vão se identificar e vejam, e acordem para ver as consequências desse modelo e tentem chegar o mais rápido possível ao modelo equilibrado, que é o que eu proponho para vocês para ter uma comunicação eficaz. Então, se nós analisamos os pais equilibrados, nós vemos que são pais carinhosos, mas sem mimos. São pais firmes, mas sem autoritarismo. Sabem falar claro, mas impõem-se principalmente com o próprio exemplo, porque estão convictos do que aquilo que eles vivem é aquilo que vale a pena e por isso mandam para os filhos. Eles vão na frente como bons guias e querem que os filhos os sigam porque vai gerar um bom resultado. Envolvem-se na tarefa educativa, existe um plano de desenvolvimento. Os pais, pai e mãe se sentam uma vez por semana e por escrito propõem quais são os próximos passos que vão dar com seus filhos. Isso tem que ser feito, tem que ser profissional. É o principal negócio que você tem na sua vida, cuidar dos seus filhos. Será que você leva com o mesmo profissionalismo como você leva a própria empresa, a própria tarefa profissional? Muitas vezes eu não vejo isso na própria universidade. Estabelecem normas e deveres com orgulho, com paixão, argumentam logicamente para dizer não para os seus filhos e não ficam dizendo não porque não, mas eles sabem, acreditam que a criança tem condições de entender aquele não e percebem muitas vezes que quando está dizendo não é a forma mais objetiva de estar amando o próprio filho conforme a idade já vão negociando as saídas de forma equilibrada, vão testando a responsabilidade da criança e deixam que eles assumam riscos. Às vezes não tem problema que eles errem algumas coisas e aprendam com os erros, aprendam com as frustrações. É assim que se educa uma criança. Quais são as consequências? Isso é o que mais me importa no nosso momento quando os pais vão equilibrando assim. As crianças vão ficando responsáveis, administram bem a sua liberdade, têm bons sentimentos, são generosos porque vêem isso nos pais. Uma grande confiança em si mesmo, uma coisa maravilhosa quando você tem um filho que sabe o que está fazendo com sete anos, com dez anos. Você consegue ver que essas crianças querem fazer a lição de casa. Não precisa ninguém ficar cobrando, não precisa ninguém ficar em cima. Ele arruma o seu quarto com paixão porque ele entendeu a importância da virtude da ordem. Ele desliga a televisão quando vê um programa pornográfico porque a mãe mostrou para ele que aquilo faz mal para ele. Não é porque a mãe está fora, agora vamos ver. Não, ele vai aprendendo os verdadeiros modelos de felicidade. Acostumados a resolver os próprios problemas, capacidade de liderança e gostam de ser como são. Eles aceitam. Então, reparem, esse obviamente é o modelo educativo que todos nós pais gostaríamos que existisse na nossa família. O problema é que a gente percebe que, como dizíamos, com aqueles ingredientes da sopa, a pressão em cima de nós diariamente vai nos fazendo com que a gente vá cedendo ou no carinho ou no controle e a coisa vai começar a complicar. Então, esses pais autoritários, como diz aqui, pouco carinho e muito controle são emocionalmente frios, pouco carinhosos, não percebem o sentimento dos filhos, muito distantes. São aqueles pais que foram educados no chicote, não sabem muito sobre educação. Então, a forma de manter certa autoridade, como são sem muita formação, é na base do braço, é na base do autoritarismo. Então, esses pais vão ficando distantes dos filhos, os filhos vão ficando distantes dos pais e a comunicação simplesmente acaba não existindo e é bastante ineficaz. Então, filhos assim ficam fugindo dos pais, impositivos, imandões, muito rígidos e controladores, exigem um número excessivo de normas, irritam-se com muita facilidade esses pais, a comunicação deles é na base da bordoada, é na base do castigo, é na base do medo, impõem um estilo de vida muito complicado e então a família vive um clima militar, de guerra, um sentimento assim de desconforto e a criança muitas vezes tenta adiar o máximo voltar para casa porque ela não está bem, não está feliz e ela começa a criar um ambiente hostil. Então, vejam as consequências de um modelo assim, filhos ansiosos, desconfiados e nunca confiam nos pais, não confiam em ninguém, confiar em quem? Costumam ter condutas escondidas, os pais estão fora de casa, estão a grande festa, estão sempre achando os caminhos do mal e enganando os pais e tentando achar trilhas para fazer o mal, vontade fraca, porque não foram educados como se deve educar, fomentando uma boa racionalidade, uma boa liberdade, é sempre através do medo, através da paixão e obviamente as paixões em si não educam corretamente a criança. São muito temerosos, só ocupam regras quando são vistos, não interiorizam os valores, que é o grande problema hoje da educação, é adestrar crianças, fazer coisas sem saberem porquê, obviamente ninguém vai fazer muito tempo as coisas assim, na primeira oportunidade descambam, na primeira oportunidade vão embora e os pais ficam desesperados, não sei o que eu fiz com o meu filho, mas ele não quer mais nada comigo, pois é, porque você o foi afastando aos poucos e as crianças acabam ficando pouco espontâneas e pouco alegres. Pais negligentes são aqueles pais ausentes, que a gente já falou, pouquíssimo carinho, mas também pouquíssimo controle, é aquele pai que deixa rolar solto, não quer muita complicação, se acha muito ocupado, tem muita coisa para fazer, se acha que ele é o mártir da independência, porque já faz muitas coisas, já traz muito dinheiro para casa, então a educação é com a mulher, é com a babá, é com o porteiro, é com não sei quem, mas a escola não, a escola também não, porque ele nem sabe que escola que o filho estuda, então é uma coisa tão distante que dá pena e tem muitos pais assim hoje, lamento falar, eu sou diretor de colégio e vejo muitos pais hoje assim, não são a maioria, mas tem muitos pais infelizmente assim, então pais emocionalmente afastados, indiferentes, que ano é que ele está mesmo, é da primeira série ou da sexta série, o primeiro ano ou do sétimo ano, nem sabe direito, sabe, ele está totalmente descontrolado, ele está preocupado com o relatório, com a viagem para a Índia e com o cruzeiro que ele vai fazer, com a roupa, essas são as suas preocupações, mas estão completamente desligados realmente dos filhos, não exige indisciplina nenhuma, delegam autoridade, não antecipam situações, não percebem que aquela festa vai dar problema, é evidente aquela festa, vai rolar a bebida, aquela viagem para Cabo Frio no Carnaval, não vai dar coisa boa, porque olha quem está indo, porque qualquer um que percebe, vai se divertir, quer mais dinheiro, filho, é assim que os pais vão educando desse modelo educativo, são provedores, dinheiro, alimentos, achando que são bons pais, quando vão facilitando todas essas coisas, quando deveriam diminuir, quando deveriam dificultar, quando deveriam de fato fazer com que os filhos fossem crescendo adequadamente. Chegam tarde em casa, sempre muito ocupados, e são inconsistentes, um dia dizem sim, outro dizem não, porque simplesmente eles percebem que não há nenhuma estrutura educacional na sua cabeça, então é uma coisa, vão se deixando levar pelas emoções, pelas paixões, pela novela, pelo programa XY pessoas que passam na televisão, e a coisa vai ficando muito complicada. Então, obviamente, quantos pais chegam para mim depois de um processo longo desse modelo educativo e pedem minha ajuda, João, me ajuda agora, por favor, mas agora, agora que você ficou anos investindo na educação do seu filho, assim, você quer que eu faça um milagre? Entendeu? Cai na real, por que você não chegou antes? Lembra quando eu te falava há cinco anos atrás desses problemas que iriam acontecer, e eles não acreditam, acham que não tem nada a ver? O grande problema da educação hoje é que os pais não percebem a relação de causa e efeito. Sabe? O que eu estou educando hoje no meu criança que tem dois anos, três anos, quatro anos, vai dar problema grave quando tiver oito, nove, mesmo, tudo que você estiver plantando hoje e agora que não aparece, ah, não tem problema, libera a televisão, libera a internet no quarto, bota a internet, ela está se divertindo com joguinhos, só com joguinhos? Não é isso que eu sei no meu colégio, eles estão vendo coisas muito ruins, as informações estão chegando muito rapidamente, tem menina de quatro anos que já quer aparecer pelada na Playboy, quatro anos, senhores pais, acordem, então, ela aprendeu tudo isso? E não é uma coisa de uma escola ou outra, é muito comum, eu ouço esse problema, os pais vêm falar comigo, o que é que eu faço? Pois é, você está muito distante, você está trabalhando demais, e não está cuidando do seu filho, que é o seu principal negócio, e volta a insistir como slogan da palestra, então, é preocupante ou não é? Então, obviamente, os filhos ficam solicitadores da atenção, ficam muito carentes porque não são amados, não são amados, eles sentem uma grande frustração no amor, uma baixa autoestima, costumam se meter em problemas, porque esses problemas que elas se metem, em geral, saibam disso, pais, é para chamar a atenção, para dizer que, olha, pai, você não está me amando, você vai sofrer comigo agora, e vai fazer que você sofra com ele, é assim mesmo o processo psicológico da criança, quando o filho está com muito problema, quando ele está ficando muito violento, saibam que ele está falando para vocês um recado, eu não estou feliz, porque o filho que está feliz, dá problema? Não dá problema, sempre que tem um filho problemático, saibam que você é o culpado, quase sempre, pai, não vou colocar toda a culpa em vocês, mas é verdade, às vezes eles não saem, porque eles não veem a criação de causa e efeito, a gente não vê que aquele abandono lá há cinco anos atrás está trazendo fruto agora, fruto negativo, obviamente, estudantes com baixos resultados acadêmicos, amigos ruins, há bens nocivos, inclinação para drogas e sexo lá na frente, quantos problemas hoje de drogas e sexo vocês sabem que está rolando aí solto, toda vez mais cedo, é por causa dos pais, é uma carência de amor, quando você está carente, está infeliz, está sofrendo, eu vou buscar qualquer coisa que saia disso, que eu estou passando muito mal, porque a gente muitas vezes não é consciente disso, então, desculpem falar assim com tanta clareza, mas eu vim para isso, eu vim para dar um pequeno choque de realidade, para mostrar que a gente não pode ficar distante desses problemas, de achar que está tudo bem, não, não está nada bem, nós como pais temos que arregaçar as mangas e defender os nossos filhos, defendê-los, precisamos defendê-los, precisamos amá-los de verdade, não só com grandes brinquedos, grandes abraços, mas amá-los realmente querendo a felicidade deles, e essa felicidade exige muito sacrifício, muito esforço educativo, depois, esses pais prevencivos que eu diria que é o modelo mais comum que eu encontro hoje no momento, como professor, como educador, como consultor, infelizmente, é isso que eu vejo mais, pais permitem tudo, não proibem nada, incapazes de negar algo por temor ao criar tensões, terão os filhos continuamente, dos apuros, sabe aquele pai que vai na escola e resolve tudo, que vai reclamar do professor, porque o professor é o que é o culpado, meu filho é muito inteligente, ele estuda muito, na verdade, não é bem assim, mas coitado do filhinho que não pode ter uma nota ruim porque está sendo muito exigido no dever de casa, porque olha, quando você já viu uma criança com tanta idade fazer tantos trabalhos, é um absurdo, ela tem que se divertir, ela tem que se socializar, e assim, e o que você quer do seu filho? Você quer que ele desenvolva racionalmente, afetivamente, ou quer que vá se divertir e a vida seja uma grande mentira? Excessivamente bondosos, complacentes, cedem aos caprichos, acreditam que a diversão não tem nenhum perigo físico ou moral, então rola qualquer joguinho eletrônico, e os joguinhos estão péssimos. Antes eu estava preocupado com a violência, há cinco anos atrás, o meu estudo que eu fiz sobre os jogos eletrônicos, era absurdo que a violência está aí, hoje é pornografia, jogos com pornografia, com sensualidade embutida, e ali bem enganosa, bem subliminária, atenção, vejam os joguinhos que os seus filhos estão brincando, não fiquem achando que estão brincando com os joguinhos, não tem nenhum problema, vejam, estão chegando pelos celulares também, já, já estão chegando nos celulares os joguinhos perigosos para as crianças, sejam espertos, acreditam que os seus filhos são incapazes de beber, de drogar, sejam meus filhos, imagina, estão bem educados, eu dou tudo para eles, para que vão precisar disso? justamente porque você dá tudo para eles que vão se envolvendo nessas coisas, então, está a coisa chegando muito cedo, a coisa está muito complicada, e eu não sou um fatalista, eu sou um otimista, eu não estaria aqui, mas eu acho que ele tem que estar sendo muito consciente que a coisa não está muito fácil, se os filhos agem mal, não reagem, e não corrigem, são condescendentes, esses são os pais permissivos de hoje, que consequências isso traz na educação dos filhos? Pois, muito exigentes e queixosos, aquele filho que está sempre reclamando, exigindo tudo, e o pai corre para trás, e vai correr para trás, e sai de tudo, brinquedos, e comida, e roupa, e festa, ai meu Deus, tinha festa dos dois, do quatro, do seis, do oito, e gasto um dinheirão nesses eventos que às vezes não justificaria tanto exagero, concordam comigo? No outro dia, um amigo meu chegou para mim e falou, escuta, teve aí alguma revolução recente do planeta Terra? Como assim? Não, parece que os meninos estão mandando no planeta, como assim? Não, porque eles exigem dos pais, tais brinquedos, venham buscar na festa, e deem tal presente, e os pais correm se matando para satisfazê-los desses caprichos, eles estão dominando o planeta Terra? É uma piada, mas parece um pouco às vezes isso, os pais vão cedendo naquele verdadeiro carinho, e vão enganando os filhos, e vão sendo dominados por eles, e sabemos muito bem quem está com filhos pequenos, saibam disso, ou você arranca desse egocentrismo até aos seis anos, ou você está frito, sejam fortes, não tenham medo, e o doutor vai falar disso com certeza, de exigir muito claramente que você é a autoridade em casa, você é o que está na frente, você que é o pai dele, e os filhos têm que obedecer você, custa o que custar, senão você vai provocar lá na frente grandes problemas, e vai ser uma cruz para a sua vida, um fio mal educado. Pouco resistentes à frustração, entram precocemente em depressão, um fenômeno cada vez mais comum, criança tomando remédio para a depressão, para dormir, para ficar atento em aula, essas coisas não existiam há pouquíssimo tempo atrás, são problemas de educação, facilmente manipuláveis pelos outros e pelos meios de comunicação, pouco habituados ao esforço e à disciplina, impacientes, egocêntricos, consumistas, intemperantes, porque foram educados pelos pais, assim, traduzindo felicidade por bens materiais. E, obviamente, essa é a grande mentira do momento. Temos que educar os nossos filhos que a verdadeira felicidade está no amor. Eles têm que estar sendo educados para o amor, para vibrar com o outro, para estar com o outro. ser feliz é estar com alguém, é dividir com alguém e não estar sozinho com o cachorrinho ou com o computador ou com a bonequinha. Não, isso é enganação. E depois ficam passivos, frustrados, desanimados e os pais vêm procurar não sei o que fazer mais com o computador. Já dei tudo para eles e eles não querem nada. Justamente porque você matou o motor interno que está na criança que é amar os outros, que é procurar o conhecimento, que é procurar a verdadeira felicidade. Você matou esse motor. A criança fica com o motor cheio de areia, cheio de pedras e não funciona direito porque foram sendo contaminados no processo educativo. Incapaz de adiar uma gratificação. Então, isso aqui era um filme que eu iria mostrar mas o filme o tempo infelizmente não me permite e como eu iria falar um médico e temos um logo em seguida nada mais fácil do que passar depois a bola para ele. Mas então, como já me disseram que falta pouco tempo, apenas um minuto, fui muito fiel ao tempo. Simplesmente então dizer para vocês, senhores pais, se vocês querem comunicar bem os verdadeiros valores e as verdadeiras virtudes éticas para os seus filhos, saibam que quem comunica é você. É o exemplo que vocês dão. Saibam que o que comunica é a pessoa, não o que você fala. Sabe, a criança percebe claramente quando eu vejo esse pai falando e falo esse cara está falando aí mas eu não vivo isso. Ele percebe isso desde cedo. Agora, quando o pai é exemplar de vida porque ele é pontual, porque ele é ordenado, porque ele é respeitoso, porque ele se sacrifica da empresa e vai visitar o filho na escola para tal festinha, para tal trabalho, para se prestigiar no tal esporte, o filho percebe que o pai está sacrificando, o pai é uma pessoa honrada, exemplar e é isso que comunica, é isso que educa. Muito obrigado, estou aberto às perguntas depois e aproveito de estar aqui lembrando muito bem o doutor Washington, que eu tenho um livro, A Alma da Escola, do século XXI e um outro livro que eu escrevi em seguida que é a Continuação que chama Fortalecer a Alma da Escola, justamente mostrando que só existe colégio bom quando pais, professores, funcionários e alunos, os quatro estão buscando o mesmo ideal de perfeição de vida. Só isso educa, só isso comunica. Se a escola existe só para dar conteúdo, só para passar no Enem e no vestibular, isso é uma escola enganosa. Vai deixar o seu filho deficiente e uma série de lacunas que depois para preencher vai ser muito difícil. Se a sua escola do seu filho não estiver oferecendo um caráter completo, desconfie dela, porque vai dar problema lá na frente, evidentemente. A escola que eu abri no ano passado no Rio de Janeiro, na Barra de Juca, sem querer fazer grandes propagandas para terminar, justamente nasceu como um grupo de pais muito preocupados com os valores e as virtudes, se juntaram e abriram uma escola. porque eles querem educar primeiro os pais e depois os alunos. Pais, educar os professores e depois os alunos. E está dando um resultado extraordinário porque nasceu a alma da escola. As almas das escolas por isso estão morrendo. A gente chega em uma escola e a gente percebe que a escola está morta. Pode ter instalações maravilhosas, computadores, quadras, piscinas, mas os professores perderam a motivação de educar. Estão mortas. enquanto que é preciso ressuscitar a alma da escola porque a escola existe para formar além do conteúdo o caráter dos seus filhos, dos seus alunos. Concordam comigo? Estamos aí abertos para a oportunidade de perguntas e foi um prazer imenso participar com vocês nesse momento. Como vocês percebem, eu sou bastante apaixonado e quero chegar a muita gente para acordar vocês o quanto antes. Muito obrigado. Bom, boa tarde ainda. É um imenso prazer estar aqui. Parabenizo a Vale por essa iniciativa e fiquei muito contente. É uma responsabilidade muito grande falar depois com o professor João. Eu o conheci há alguns minutos, mas tenho uma série de afinidades com ele. Você viu que ele me passou a bola de quatro ou cinco temas que talvez a gente não dê conta de falar. Mas a gente já viu, a gente tem muitas afinidades e a gente vai falar um pouco sobre isso, o nascimento da maternidade, da paternidade e como um desafio para o nosso desenvolvimento como pessoa. essa foto é uma foto de uma amiga muito linda mostrando o nascimento e esse momento tão único nas nossas vidas. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta o dedo. Muito bem. Temos poucos ainda sem essa experiência da paternidade. então a gente vai poder trocar muito. Um obstetra amigo meu, Décio Noronha, falou que a chegada de um filho muda tudo. Quando assistimos a um parto, presenciamos quatro nascimentos. Nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai e nasce uma família. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. E talvez uma das coisas mais fundamentais que a gente possa fazer para os nossos filhos nos primeiros momentos, nos primeiros momentos de vida, é acolhê-los, levá-los ao nosso seio. Os nossos bebês precisam do nosso conforto, da nossa calma, do nosso conhecimento, do nosso calor, da nossa proteção. Esse é o hábito natural dos recém-nascidos humanos. Porque os nossos recém-nascidos, as nossas crias, são prematuras, mesmo nascendo de nove meses. Todos os outros mamíferos, ao nascer, já andam, já vão ao peito, já têm uma certa autonomia. O nosso recém-nascido é totalmente dependente dos nossos cuidados e do nosso afeto. Não só do cuidado físico, mas do cuidado emocional, do contato, do nosso amor. Uma das coisas mais importantes que as mulheres podem fazer para os seus filhos nos primeiros meses de vida é amamentá-los. E, para amamentar, as mulheres precisam de muito apoio. A gente trabalha voluntariamente numa organização internacional chamada UAB e há 21 anos a gente celebra a Semana Mundial de Amamentação em todo o mundo, de 1 a 7 de agosto. E esse ano o tema é apoio às mães que amamentam. Um apoio próximo, contínuo e oportuno. Ou seja, as mães precisam de muito apoio nessa tarefa de amamentar, de cuidar dos filhos. e eu quero que vocês se vejam aqui. Esse apoio muitas vezes começa em grupos de gestantes. É importante que essas mulheres se reúnam para saber como funciona a gestação, o parto, o nascimento, a amamentação, os primeiros cuidados com o bebê. E, na hora do parto, ela precisa de um local cálido com apoio, com a presença de uma doula ou de um acompanhante de sua escolha, que às vezes é o pai. E se esse bebê vai para a UTI, ela precisa de muito mais apoio ainda, porque é um momento muito mais difícil. Ela pode e deve frequentar grupos de apoio onde uma mãe mais experiente pode levar a informação e trocar a informação com ela nesses momentos de muitas dúvidas, porque eles não vêm com manual de instrução. Então, esses grupos de apoio são imprescindíveis. E apoio na sociedade, na comunidade, apoio em casa, você vê o homem aqui fritando um ovo e cuidando da casa e essa mulher sendo acolhida. E aqui, onde nós estamos, na sua volta ao trabalho, porque voltar ao trabalho não significa que esse bebê deixe de ser amamentado e ele pode continuar não sendo amamentado, mas receber leite materno ainda por algum tempo. Então, você vê que são os múltiplos lugares de apoio e como precisa de apoio. Eu já sabia que os homens aqui seríamos minoria, né? E eu faço essa provocação. Ufa! por que que eu é que tenho que ainda trocar a lâmpada, né? De casa. E você vê como a gente tem que abordar isso com enfoque de gênero, né? Eu não sei se vocês se reconhecem aqui, né? Porque as mulheres são multitarefa, né? As mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo e têm uma jornada dupla e tripla de trabalho, porque são profissionais são ainda muito cuidadoras de casa e muito cuidadoras do marido ainda. Então, isso é uma... A gente tem que educar os homens para esse cuidado, né? Isso é um outro exemplo disso, né? Essa pesquisa mostra divisão de tarefas entre homem e mulher no domicílio, né? E eu não quero nem falar de limpar a casa, cozinhar e tal, mas eu queria só mostrar para vocês uma coisa que me impacta, que é aqui, olha só, o cuidado com os filhos. Veste e dá banho nos filhos, 5% dos homens. Dá comida às crianças, 5% dos homens. Acompanha as atividades escolares dos filhos, 4,9% dos homens. Leva os filhos ao médico, 5,8%, põe as crianças para dormir, 5%. Você vê como nós, homens, ainda não temos contato com os nossos filhos. É lógico que isso é o povão, é uma média. Com os meus amigos, no meu consultório, isso chega a 70, 60%, porque a gente convoca os homens para essa tarefa. E os homens estão mudando. eu esqueci de trazer, mas eu tenho uma foto no colo do meu pai, eu no colo dele, mas não tenho nenhuma foto dele me dando comida, me dando banho, me colocando para dormir, nada, porque era um machista. Então, isso, gente, já foi 0%, tá bom? Então, os homens estão mudando e vamos dar uma chance a esses homens para que eles mudem também. Por isso que, desde 2003, a gente criou essa campanha, uma campanha de valorização do cuidado paterno. Nesse ano, foi pai, dê o peito ao seu filho. Não se preocupe, a gente não quer que você amamente, mas quer que você dê o peito, dê o colo, dê o cuidado, dê a presença, que isso é muito importante para você para a sua companheira e para o seu filho. Então, nessa maternidade escola da UFRJ, que onde eu dou aula, é centenária, pai era visita. Pai não entrava no pré-natal, não entrava na sala de parto. Então, por isso que a gente fez essa provocação. Maternidade, aqui também nasce um pai. Para chamar a atenção dos meus colegas, dos profissionais de saúde, que pai não é visita, pai não é acompanhado, pai é pai, ele tem direito a entrar, não pode ter horários restritos e não pode ser impedido se a companheira quer de estar na sala de parto e de presenciar o nascimento do seu filho. Então, a gente também fez um outro ano, nessa mesma campanha, esse selo adesivo que colocávamos na creche, no pré-natal, na sala de parto, nas escolas. Pai, aqui você é bem recebido, nos ambulatórios, no consultório. Às vezes, as creches são lugares femininos. Eu sou pai de duas filhas e reclamei muito isso na creche da minha filha. Era um local de mulher para mulher, eram professoras, eram diretoras e todo o staff mulher e os homens não eram, não se sentiam à vontade, não eram convocados, eram menosprezados, não eram levados em conta. Então, daí essa questão. Esses estudos mostram, por exemplo, que o homem tem mais prolactina e ocitocina com o nascimento dos seus filhos. e é espetacular que a ocitocina é o hormônio do prazer e a prolactina é o hormônio do amor. Então, se o homem tem contato com seus filhos, ele é mais amoroso, ele é mais cuidadoso com o seu filho e com a sua companheira. Então, vale a pena esse contato. Ou seja, há uma mudança até hormonal, fisiológica do homem no contato com seus filhos. Esse outro estudo também que a gente colocou lá no site, paternidade provoca a queda do hormônio masculino, provoca a queda da testosterona. E a testosterona é o hormônio da luta, é o hormônio da sexualidade masculina. E quando a gente está em contato com nossos filhos, esses hormônios caem, a gente fica mais calmo, fica mais tranquilo, cúguida mais da prole e fica mais em casa. Então, você vê que como há mudanças, é lógico que a grande parte das mudanças são culturais, mas a gente está descobrindo essas mudanças hormonais e fisiológicas também. E, felizmente, os serviços de saúde, as empresas, estão prestando atenção nisso. Por exemplo, nós já descobrimos que nós, profissionais de saúde, não convocávamos os homens. Ou temos serviços de saúde Marisa, que é de mulher para mulher. Serviços de saúde onde o homem não entra. Então, por exemplo, já há uma política nacional de atenção integral à saúde do homem. Então, já há, por exemplo, essa iniciativa do governo do Estado de São Paulo, onde o homem faz o pré-natal junto com a sua companheira. E é sensacional, ela vai lá colher sangue, ele colhe sangue também, porque a gente descobriu, por exemplo, que há muitas doenças sexualmente transmissíveis. E não adianta cuidar só da mulher, tem que cuidar do homem também. E quando esse homem entra no pré-natal e faz pré-natal com ela, ouve o ultrassom, escuta o bebê dentro do útero, ele se emociona, ele se vincula com esse filho, ele cuida mais dessa gestação e torna-se menos violento, mais parceiro, mais comprometido com o cuidado dos filhos. Então, é muito bonito aqui, essa publicidade do governo do Estado de São Paulo chamando os homens desde o pré-natal para se vincularem aos seus filhos. Dá licença, eu sou pai. Deveria haver uma ampliação da licença maternidade. cinco dias é muito pouco para os homens. Antes de 88 da Constituição, a gente não tinha dia nenhum. Agora a gente já tem cinco, mas cinco é muito pouco. Então, essa campanha pede 15 dias de licença paternidade. Eu acho que os homens merecem. Essa outra campanha pede 30 dias de licença paternidade. E há um outro projeto de lei que pede uma licença parentalidade. Ou seja, os pais, os dois, ganham, por exemplo, oito meses, dez meses, e eles se viram para dividir essa licença de acordo com a carga horária de trabalho de cada um. Eu já tive no consultório uma executiva do Banco de Boston que saía de manhã, voltava à noite, e o pai era da Polícia Federal e conseguiu dar um plantão no final de semana. Então, ele cuidava do filho durante a semana e no final de semana a mulher cuidava do filho. Então, eles conseguiram um arranjo, um pai cuidador que mudou a sua vida profissional para estar mais perto do seu filho. Eu me lembro de uma consulta que ele não veio porque ele sempre vinha e sempre falava muito, participava porque ele sabia da alimentação, das vacinas, das rotinas. Eu falei, mas por que ele não veio? Vocês brigaram? Não, ele ficou lá embaixo. É porque assim, com ele aqui, eu não me sinto mãe. Ele responde tudo, ele fala tudo. Eu quis sozinha para ter um pouquinho mais de espaço. Então, você vê que bacana, como é possível. Essa aqui é a minha Sophie, na campanha de 2006. e já tem estudos mostrando que ser pai faz bem ao homem. Ser pai faz com que o homem tenha mais saúde, porque ele não está mais sozinho, ele está comprometido com os filhos. Eu descobri isso porque essa menina falou para mim, pai, não morre, pai, você não pode morrer. É lógico que eu falei para ela, eu não sou imortal, eu vou morrer. E aí, a gente conversando, ela explicou que eu posso morrer quando eu estiver bem velhinha, e ela estiver casada com filhos. Aí eu entendi, ela quer se tornar segura, independente, e ela precisa de mim. Então, esse compromisso com os filhos faz com que a gente passe a fazer uma série de coisas, deixe de fazer uma série de outras coisas para honrar esse pacto que você fez com os seus filhos. Isso é muito bacana. É um compromisso que a gente tem um com o outro. Bom, eu falei muito de homem, e queria falar de vocês, que são a maioria aqui. Essa Semana Mundial de Amamentação, em 93, o tema foi Mulher e Trabalho, Amamentação como Direito da Mulher no Trabalho. Porque a gente tem que ampliar essa licença maternidade. Porque o Ministério da Saúde pede, não só o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o Unicef, a Cidade de Prazer e Pediatria, eu como especialista, a gente recomenda seis meses de amamentação exclusiva. Só que a licença é só de quatro meses. Então, como é que vocês vão cumprir essa recomendação? É uma carga muito grande para cima de vocês, mulheres. Então, as empresas têm que estar comprometidas com isso também. Então, essa licença tem que ser ampliada. Então, a gente tem que discutir mais os direitos da mulher-mãe no trabalho. Uma licença maternidade maior, creche no local de trabalho, que é uma lei, salas de apoio à amamentação nas empresas, jornada de trabalho menor e mais flexiva, mais flexível para a mulher. Porque tem muitas grávidas aqui, na turma. Vocês estão fazendo um trabalho para a sociedade. O filho de vocês é a sociedade do amanhã. Então, é um trabalho reprodutivo da mulher para a sociedade. E esse trabalho tem que ser reconhecido, tem que ser respeitado, tem que ser cuidado. não cabe mais uma igualdade entre homem e mulher, tem que haver uma equidade. Eu não fico grávido, eu não tenho esse trabalho reprodutivo, não tem sentido as nossas cargas de trabalho serem iguais. Então, a mulher tem que ter uma carga de trabalho menor, porque ela já tem esse trabalho reprodutivo que a sobrecarrega. Então, algumas empresas, por exemplo, o BNDES, tem os programas de equidade de gênero e tem salas de apoio à amamentação na empresa. Não é nada demais, é só um cantinho onde ela pode lavar a mão, sentar confortavelmente, retirar o seu leite, guardá-lo adequadamente para levar esse leite no dia seguinte para o seu bebê mamar, enquanto ela tomar esse leite, enquanto ela está no trabalho. é uma forma de prolongar a amamentação e é uma forma de ela deixar um pouquinho dela para o seu bebê e cumprir essa recomendação do AMS, do Unicef. Muitos sindicatos já conseguiram acordos que aumentam a licença maternidade de 180 dias. Talvez valha a pena muitas empresas, muitos governos municipais, estaduais, federais, já conseguiram a licença maternidade de 180 dias. Ou seja, a gente pode colocar isso na pauta com os patrões. Um terço das pequenas empresas adota licença maternidade maior. Então, Sebrae diz que 1,7 milhão de mulheres já podem ter seis meses de licença maternidade. Então, você vê que há um reconhecimento da sociedade sobre a importância de vocês e do cuidado de vocês. Então, eu concordo aqui com a evolução da autoridade. Vocês concordam? Eu acho que vocês vão dominar o mundo. Eu acho que a era do patriarcado está cedendo a era do matriarcado de novo. Então, a gente tem que ter mais enfoque de gênero em todas as coisas que a gente faz. eu, por exemplo, agora dou aula de amamentação com esse enfoque de gênero, levando em conta as mulheres e a equidade de gênero. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. E como eu falei, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Aleitamento materno exclusivo, sem aguinha, sem nada e continuado até dois anos ou mais. Essa é a recomendação oficial. Até dois anos ou mais parece bastante coisa, mas não é. Estudos antropológicos, estudos comparando os mamíferos, mostra que a espécie humana está aqui porque nós fomos amamentados em priscas eras até cinco, seis anos de idade. Agora, culturalmente, socialmente, isso não é mais necessário. Mas a amamentação no segundo ano de vida ainda é importante. O bebê ainda está na fase oral, o bebê ainda é muito imaturo imunologicamente. Então, ele precisa desse aporte nutricional e emocional de suas mães. Isso aqui é uma outra homenagem a vocês, duas executivas se cumprimentando no trabalho e descobrindo que elas têm algo em comum. elas usam a mesma sandália. Então, a gente tem que colocar em pauta essa questão da amamentação, do cuidado com os filhos nas empresas. Então, existe essa campanha, existe uma portaria da Anvisa, do Ministério da Saúde, de fevereiro de 2003, recomendando salas de apoio à amamentação nas empresas para que as mulheres tenham um pouco mais de conforto e possam continuar a amamentação. Repara, não é uma lei, não é obrigatório, mas é algo que colabora para que as mulheres sejam mais saudáveis com seus filhos. Há várias empresas como Avon, Natura, que tem creche no local de trabalho, que tem salas de apoio à amamentação, e se descobriu que a mulher trabalha mais feliz, que ela falta menos e que ela tem uma produtividade aumentada. Então, é uma relação custo-benefício muito grande. A empresa gasta pouquinho e as mulheres respondem com muito. Inclusive, a falta ao trabalho é bem menor, porque esses bebês são mais amamentados, ficam menos doentes, a mãe trabalha com mais segurança, com mais tranquilidade, sabendo que o seu filho está bem e ela trabalha melhor. Então, é um marketing das empresas, mas também é um bom negócio para as empresas apoiar as mulheres. E eu já estou terminando e eu adoro essa charge, é uma exposição Brasil-Argentina de humor gráfico sobre a amamentação das amigas do peito e eu gosto muito porque mostra que a gente pode ser papai, mamãe, sem ser papai e mamãe. É importante que a gente mantenha a nossa vida conjugal, a nossa vida sexual, a nossa relação entre casais. Você vê que é possível compartilhar, é possível conciliar. Muito obrigado. a amamentação com a sexualidade, com o casal feliz. A gente pode ser pai e mãe sem perder a relação de casal. E a gente fez um aplicativo de aleitamento para iPhone, onde a gente coloca essas questões dos cuidados com os bebês nos primeiros anos de vida, fala um pouco de vacinas, de puricultura. Então, é mais uma ferramenta da tecnologia a serviço de mães e pais. E a gente tem um lugarzinho para o pai, dicas para o pai na gestação. O aplicativo é gratuito, pode ser baixado e é muito útil para que mães e pais se preparem para a maternidade, porque a maternidade, e a paternidade tem que ser preparada. Deve haver uma escola de pais, uma universidade de pais, para a gente aprender a ser pai e colocar isso na nossa pauta, colocar isso como uma preocupação, como é que eu posso ser um pai melhor, uma mãe melhor. Então, a gente escreve livros, junto com a Vitória Pamplona, que é psicóloga, com o Tomás, que é obstetra, para poder a gente colocar, discutir essas questões sobre os desafios da paternidade e da maternidade. Os nossos filhos precisam do nosso colo, da nossa presença, da nossa voz, e a gente pode aprender muito com os nossos filhos e pode crescer muito sendo mães e pais. Muito obrigado.